Olá, pessoal! Como todos sabem, Plutão não é mais considerado um planeta oficial. Mas isso não significa que ele seja menos interessante por isso. Plutão é um dos planetas mais distantes do Sistema Solar. Mas o que de fato sabemos sobre sua superfície? Bem-vindos ao nosso canal! Como sempre, vamos lhe contar tudo sobre isso. Então, vamos começar! Plutão e sua superfície Plutão é pequeno e distante, tornando-se muito difícil observá-lo e até relativamente pouco tempo atrás, pouco se sabia sobre sua superfície. Em geral, cientistas, ilustradores e escritores de ficção científica tinham uma imagem de Plutão como uma planície cinza, sombria e monótona de escuridão eterna. Mas, na verdade, as últimas pesquisas mostraram que não é um corpo celestial tão sem graça. Plutão também não é tão escuro assim. O Sol parece muito pequeno de Plutão, que costumava ser chamado de planeta, mas ainda é bastante brilhante. No entanto, Plutão é muito frio, com uma temperatura média de apenas cerca de 50 Kelvin, ou 223 graus Celsius negativos. A superfície de Plutão é coberta principalmente com gelo de nitrogênio, mas também há gelo de água, que é dura como rocha a temperaturas tão baixas. Pensar na superfície de Plutão como monótona é um erro fatal, longe da verdade, como fogo sendo frio ou vacas voando pelo ar. Na verdade, o contrário é verdadeiro. É provavelmente a superfície mais variada de todos os planetas semi-planetas e planetas regulares. Isso também se reflete nas diferenças de refletividade. Em outras palavras, a superfície de Plutão é tão branca quanto a neve em alguns lugares, e tão preta quanto o carvão em outros. À medida que novas informações se tornam disponíveis sobre a superfície de Plutão e suas paisagens, os cientistas têm um padrão, de acordo com a convenção astronômica, para nomeá-la de acordo com um determinado tema. No caso de Plutão, o nome deve ser dado em função de algo relacionado ao submundo, à morte e aos deuses que os presidem na mitologia e na literatura de vários povos, ou de um grande cientista ou explorador espacial que corajosamente quebrou novas terras, ou de alguém que estudou Plutão e o cinturão de Kuiper. O coração de Plutão, Tomba Rédio Um dos locais mais marcantes, interessantes e dignos de ser observados em Plutão é provavelmente a famosa marca de coração, que foi descoberta em 2015. Os cientistas deram a área o nome de Tomba Rédio, em homenagem ao astrônomo que descobriu Plutão cerca de 100 anos atrás, em 1930. A Tomba Rédio está localizada ao norte do Equador de Plutão. Tem aproximadamente 1.600 quilômetros de comprimento, que tem a largura de um país como a Turquia, por exemplo. A razão pela qual o coração de Plutão se destaca tão bem é muito simples. É porque é a parte mais brilhante da superfície de Plutão. O coração de Plutão em si não é homogêneo, ele é mais brilhante e mais plano no oeste. Esta região é conhecida como Planície Sputnik. A Planície Sputnik não tem crateras ou grandes solavancos, apenas pequenas cristas de colinas e fissuras que a atravessam, que são divididas em células de cerca de 20 a 30 quilômetros. Como essas fissuras foram formadas é desconhecido atualmente, mas podem possivelmente ter algo a ver com convecção. Também não se sabe como uma planície tão vasta foi formada. Uma teoria é que elas são crateras formadas pelo impacto de um grande asteroide. O impacto foi bastante violento e parece ter desencandeado a erupção do manto gelado abaixo de Plutão. A parte oriental do coração é mais escura e montanhosa, mas menor em tamanho. Esta área é considerada mais antiga que a Planície Sputnik e foi formada durante um período de intensa atividade tectônica. No entanto, essa área ainda é mais nova do que o resto da superfície de Plutão. Há também duas cadeias de montanhas nos limites do coração da Tomba Rédio. Uma foi chamada de Monte Tenzing ou Monte Norguei, depois do montanhista nepalês Tenzing Norguei, que fez a primeira subida do Monte Everest com Edmund Hillary. O Monte Tenzing tem mais de 6 quilômetros de altura e é a cordilira mais alta de Plutão. Outra cadeia de montanhas tem o nome de Hillary, o outro alpinista. O Monte Hillary tem cerca de metade do tamanho do Monte Tenzing, mas ainda é imponente para os padrões de Plutão. Baleias e outras manchas Como muitos outros corpos no sistema solar, Plutão tem área de superfície escura conhecida como mácula, ou também conhecida simplesmente como manchas. Os especialistas geralmente consideram as máculas como bastante antigas. Na atualidade, a maior mácula de Plutão é a região de Cthulhu, a oeste de Tomba Rédio. Essa região se estende ao longo do Equador por 3 mil quilômetros de comprimento e mil quilômetros de largura. A região de Cthulhu também é conhecida como a baleia, por causa de sua forma peculiar. Na opinião dos cientistas, a região de Cthulhu é uma das partes mais antigas da superfície de Plutão, em contraste com a geologicamente muito nova Planície Sputnik. Na verdade, o escurecimento desta região é atribuído à passagem do tempo. Bilhões de anos de exposição à radiação ultravioleta e cósmica resultaram na formação de um composto orgânico especial chamado tolina, a partir do metano e nitrogênio, que cobriu a região de Cthulhu em uma camada espessa. É essa tolina que é responsável pela cor escura desta região. A propósito, quando nós humanos começamos a desenvolver seriamente o sistema solar, a tolina tem o potencial de se tornar um substituto para o petróleo. A tolina também está presente em grandes quantidades em triton e outros corpos mais próximos da Terra. E num futuro distante, a região de Cthulhu será posicionada como uma fonte extremamente importante de recursos e não apenas uma atração turística. Na verdade, há uma estrutura incomum ao redor da cauda da baleia. Este também é um local interessante. Foi chamado de Dunnett porque nas primeiras imagens parecia ser um anel escuro com um centro mais claro. As imagens de maior resolução mostram que ele não se parece realmente com o Dunnett, mas o nome Dunnett ficou. Entre os dois pontos principais de Plutão, a região de Cthulhu e a região de Tombal, existe uma estrutura conhecida como Soco Inglês, American Sack. É apelidada assim porque consiste em um amontoado de placas de várias centenas de metros de diâmetro, separadas por um grande altiplano. Este American Sack inclui a Crum Mácula, Ala Mácula, Barrog Mácula, Vucub Camimácula e Mengpió Mácula, que pertencem a este grupo. Há muitos penhascos e desfiladeiros aqui, crateras podem ser vistas, e como a área de Cthulhu, é considerada como uma área muito antiga. A Mácula é de cor escura, provavelmente porque contém tolina. Continentes, desfiladeiros e regiões desconhecidas Além das cadeias de montanhas e manchas, Plutão também tem vastas áreas conhecidas como continentes. Estes são os continentes Venera, Ayabusa, Pioneer, Vega, Viking e Voyager. Como podem ser vistos à primeira vista, estes são nomeados em função das sondas espaciais e missões de exploração que têm avançado o conhecimento humano do universo. Estes continentes se juntam à região de Tombo e à área de Cthulhu ao norte e noroeste. Esta é uma área muito mais antiga, coberta por crateras e manchas e separada por cânions. Plutão tem outras montanhas e colinas além daquelas que já mencionamos. Há, por exemplo, o Cumi Tartars e o Pandemônio Ridge. O polo norte de Plutão é chamado de região de Lowell. Lá há uma calota polar que contém grandes quantidades de gelo de nitrogênio. Quando o Plutão está no verão, o nitrogênio evapora rapidamente e a pressão atmosférica aumenta mais de três vezes. Entretanto, isso é trivial em comparação com a pressão atmosférica da Terra. Bom, pessoal, e com isso concluímos o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem até o final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Infelizmente, uma grande parte da superfície de Plutão ainda não foi explorada. A New Horizons só foi capaz de mapear uma pequena parte de Plutão. Quase nada se sabe sobre a área a 30 graus de latitude ao sul e o hemisfério voltado para Caronte. Algumas imagens do telescópio espacial Hubble mostram numerosos pontos ou áreas brilhantes, mas a resolução é muito baixa para ver qualquer detalhe. Por exemplo, apesar das imagens tiradas pelo Hubble, a existência de corações e baleias não era conhecida até 2015. Portanto, ainda temos muito a aprender sobre este corpo celestial distante. Por favor, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum tópico interessante. E é claro, se você quiser apoiar o nosso canal, por favor, pressione o botão do like. É a melhor recompensa para o nosso canal. Bom, pessoal, é hora de dizer adeus por um breve tempo. E nos vemos novamente em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto